Patrícia Palermo, economista, uma das especialistas que a gente ouve esse ano para poder ter um pouquinho mais de certeza dentro das incertezas que rondam todos os mercados no ano de 2020, um ano dos mais desafiadores que já se enfrentou. Patrícia, tu estiveste como palestrante no Mesas TI Online, o primeiro desse ano, o primeiro desse modelo online, trouxeste uma análise de panorama, algumas projeções e de lá para cá faz pouquíssimo tempo, mas as coisas já mudaram e tendem a continuar mudando com muita rapidez no cenário econômico, digamos assim, em todos os cenários. O que a gente pode seguir esperando de 2020? Qual o panorama atual e como é que ele deve ficar? Então, obrigado por essa oportunidade, né, da gente estar conversando aqui mais uma vez. Tu começaste conversando, falando, né, basicamente do ano das incertezas, né? Eu costumo dizer que a gente tem dois grupos de incertezas. As incertezas que a gente conhece, portanto a gente pode medir um determinado risco delas, e as incertezas que a gente desconhece, né? E essas são as mais perigosas, né? Porque você começa a trabalhar com um cenário totalmente desconhecido de fato. Para o ano de 2020, a grande incerteza era a eleição americana, né? E por que que era a grande incerteza? Porque a gente tinha um Donald Trump vindo, né, para uma tentativa de reeleição, e do outro lado um espectro muito grande de possibilidades de concorrentes, né? E isso era o que a gente acreditava que ia balançar o ano, né? Nas relações com a China, nas relações com o resto do mundo. Tinha também o Brexit, que é aquela discussão sobre a questão do divórcio, se ele seria amigável ou não, do Reino Unido com o restante, né, da União Europeia. E aqui dentro de casa, né, as nossas incertezas habituais ligadas ao campo da política, que é um tanto emocionante também. Mas ninguém acreditava que uma coisa microscópica ia escrever a nossa história, né? Basicamente, o mundo inteiro, ele viu todos os seus cenários preditivos sendo rasgados em milhares de pedacinhos, né? Desde lá do início do ano, nós aqui no Brasil, a partir de março, com a questão do coronavírus. E o coronavírus, ele tem essa questão interessante, né, e problemática de ser algo tão desconhecido em que todo mundo tateia e que, de novo, faz você muitas vezes enfrentar falsos trade-offs em que, de um lado, se colocam os maiores medos da humanidade, que é a morte, né, como um elemento de grande importância nas decisões dos governantes. Então, o que a gente enxerga hoje, por exemplo? A gente enxerga hoje, no Brasil, um país que ainda não conseguiu dominar o vírus, um país que ainda vê um número muito grande de mortes diárias, e que os governantes estão tateando. E não existe, basicamente, né, uma centralização decisória, né? A gente não consegue ver um líder se destacando nesse processo. E quando isso não acontece, a gente tem múltiplas decisões acontecendo contentemente, e muitas vezes, decisões que mais elevam o nível de incerteza do que trazem algum tipo de tranquilidade. Então, o que a gente pode dizer hoje é que a gente tem um ano que vai se desenhar na história da humanidade como um dos anos de maior perda em termos de atividade produtiva, de destruição de empregos, em destruição de empresas, em que se tem muitas dúvidas ainda como é que vai se dar o processo de recuperação. Alguns, os sinais estão muito dúbios, né? A gente tem sinais positivos e sinais negativos. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, nós enxergamos algumas modificações recentes que tendem a motivar mais a atividade econômica, como a possibilidade de abertura de mais dias do comércio, mesmo nas regiões de bandeira vermelha. Mas, sem dúvida nenhuma, Glócia, esse é um ano que a gente deixa esquecido na história, né? Porque, basicamente, vai ser a partir de 2021, 2022, que a gente vai ter que fazer o processo de reconstrução. Só para você ter uma ideia, né? No caso do Rio Grande do Sul, desde março até agora, nós destruímos 130 mil empregos formais. Não existe paralelo na nossa história de algo como isso que aconteceu, né? E a destruição de empregos veio junto com a destruição de empresas. O que significa isso? Significa que, mesmo num processo de recuperação, vai ser mais difícil assimilar essas pessoas, porque muitas empresas morreram no meio do caminho. Então, não tem dúvida nenhuma que nós vamos ter um tempo aí extremamente desafiador para todos nós, mas também de oportunidades, né? De reinvenções. E que tomara que a gente consiga fazer desse limão uma grande limonada, né? E consiga sair daqui com pessoas melhores, com atividades econômicas mais eficientes e assim por diante. Que processos tu achas que vão se remodelar na atividade econômica, na atividade das empresas, em função desse aprendizado forçado da pandemia? Vamos lá. Quando a gente olha, por exemplo, para a situação econômica que a gente vê hoje, né? Em que, por exemplo, muitas empresas descobriram o home office, né? Olha, a gente tinha um problema seríssimo nas grandes cidades, que era ligado, por exemplo, à habitação, à mobilidade urbana e assim por diante. Se você conseguir fazer com que uma parte da sua força de trabalho não precise diariamente se deslocar até o ambiente de trabalho, que muitas vezes fica localizado em certas regiões específicas, né? E você permite que uma parte da sua força de trabalho fique em casa, a gente começa a desenvolver outros polos dentro das cidades de comércio, de serviços, que vão atender um tipo de população específica. Você vai ter menos necessidades de quantidade em termos de mobilidade e você vai ter mais qualidade para essa mobilidade. É óbvio, né, que isso também tem custos envolvidos, né? Durante muito tempo nós fizemos muitas lajes, né? Por exemplo, de escritórios. Como é que vai ser essa remodelação? Isso é algo que é se questionar, né? O que isso vai se fazer com tudo isso, né? Quão grande vai ser essa incorporação do trabalho em home office no pós-pandemia? Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação que provavelmente não vai se preservar depois na quantidade de pessoas em casa. Mas também, com certeza, essa quantidade de pessoas que está em casa não volta totalmente para os escritórios. As empresas entenderam que isso custa mais barato manter as pessoas nas suas casas. Existe o processo da digitalização da economia. Nós fizemos, em cinco meses, o que levaria anos a fazer. Nós derrubamos barreiras culturais em termos de consumo, em termos de comunicação, em termos de relações interpessoais que a gente demoraria muito tempo se fosse uma situação normal, né? A pandemia nos empurrou para isso. Então, essa digitalização da economia vai ter ganhos de eficiência. Nós, por exemplo, aqui, nós estamos falando no meu intervalo aqui de almoço, eu não precisei me deslocar, e a gente está conversando rapidamente aqui em que, quando terminar essa entrevista, eu desligo esse vídeo e começo a continuar minha vida do jeito que fosse. Eu não preciso ir, você não precisa se deslocar até mim, eu não preciso me deslocar até você, e a gente tem todos os recursos aqui à nossa disposição. A automação industrial também vai ser algo que vai ser motivado nesse período, né? Vamos pensar que, hoje, a gente teve que contar, por causa dos protocolos estaduais, por exemplo, com uma quantidade menor de trabalhadores, né? Se os processos fossem automatizados, talvez a gente não precisasse reduzir a produção nas linhas de produção, porque você, talvez, não precisaria tanto de tantas pessoas. E aí vem um desafio, né? Como a gente integra pessoas nesse novo mundo? Nós não podemos esquecer, nós somos um país em que existe um analfabetismo funcional muito grande, nós somos um país em que nem todo mundo consegue fazer o home office, estar em atividades que precisam, né? Da movimentação, de trabalhos mais simples. E é que a gente sabe que esses trabalhos mais simples são os trabalhos que são mais facilmente substituídos pela automação. Então, de um lado, nós temos grandes deficiências, do outro lado, nós vamos ter, certamente, desafios econômicos e sociais relevantes também. Tudo tem, né? Lado bom, lado ruim. Vamos ter que aguardar para ver o que vem pela frente aí. Patrícia, muito obrigada, tanto pela palestra no nosso Mesas, que foi muito boa, quanto pela entrevista. E conversaremos, certamente, novas vezes esse ano, porque promete. Promete. Dizem que 2020 é o ano que todo mundo reza para que tenha um fim logo. Tomara que seja um fim bom. E que 2021 seja diferente, né? Tomara. Tomara, olhamos. Tá bom? Obrigadão. Um abraço grande. Tchau, tchau.